É o seguinte, você tá lá agregada em Londrina, né? Estou. Tá. Como você foi parar lá? Como você conheceu o Resende e a galera da DR? O que aconteceu que de repente você parou lá? Pois é. Tá, que eu já vou, eu vou... Não, manda. Não, mas como você foi parar lá primeiro? O Resende me encontrou. Acho que ele olhou e falou assim, é essa aí que eu quero. Nossa, adorei, ela é verdadeira! Ela é verdadeira! Não, mas, gente, eu juro pra vocês, tipo, do nada, um dia eu abri o meu direct e você tava lá, a Resende te enviou uma mensagem. Não, mas é legal dele, ele pega e vê as pessoas, ele estuda, ele vê quem tem talento. Ele analisou lá meu perfil, aí ele perguntou de onde eu era e tal, falei que eu era no interior de São Paulo, né, porque eu nem morava em São Paulo ainda, né, porque eu sou de São Carlos, interior. Aí ele perguntou se eu tinha interesse em ir lá gravar, que ele tava querendo levar uma galera nova pra gravar lá e se eu tinha disponibilidade pra ficar lá durante um tempo. Mas ele me mandou isso, foi em fevereiro, no começo do ano, e ele me chamou pra ir só em junho. E aí... É, ele é enrolado. Aí foi assim, aí eu fui pra ficar 15 dias, a primeira vez fiquei um mês, aí agora estou lá durante mais um mês, né? Você foi com quem a primeira vez? Foi eu, a Arícia e a Carol Lima. Ah, verdade. A gente foi lá morar, né, tipo, na casa de gravação, nós três. É. Aí a Arícia foi embora, a Carol foi embora, ficou só eu. E seus pais acham de boa? Você falou, ah, peraí, pai, mãe, que família, tô indo lá pra Londrina, a terra do Pé Vermelho e não sei quando eu vou voltar. Pois é, no começo foi difícil, né, minha família estranhou assim, mas só que agora eles, nossa, super me apoiam, já aceitaram. O foda é a saudade, né, tipo, nossa, faz meses que eu não vejo meus pais, mas tô lá, tô indo atrás dos meus sonhos. Trabalho. E a minha vida, a nossa vida de que trabalha com a internet é assim, né, tipo, cada hora a gente tá num canto. Então eu já me acostumei, já. Bom, você foi criticada já no Twitter, aquela terra sem lei, já te chamaram de biscoiteira. Que isso, cara? Sério? Chamaram você de biscoiteira, vou falar ao vivo. Falou, a Carla, aquela biscoiteira. Como que eu não vi isso? Oi? Como que eu não vi isso? Ah, eu... Não, agora eu tô sabendo aqui pela primeira vez. Virou um fofoqueiro, Murilo. Eu virei um fofoqueiro, eu virei um fofoqueiro. Velhope, como é que é? Velhope do dia. Gosp do dia, gospe do dia. Moca do dia. Moca do dia. A Bruna acompanha a moca do dia. Venha pra moca do dia hoje, Ricardo. O que você tem a dizer a essas pessoas, Carla? Ah, eu sou biscoiteira mesmo, uai. Pronto, resolveu, era isso. Acabou, ligado. Não, uai, se eu não biscoito, tem que biscoitar, uai. Quem tá na internet tem que se aparecer mesmo, uai. Quem ficar escondido não vai pra frente.